Olá Lúcio, tudo bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar, aula de Física. Bom, esta é a aula de número 9 da playlist de Termologia, Sistemas Térmicos, Sistemas Térmicos. E aí a gente vai estudar Sistemas Térmicos. Um, isolado e não isolado. Os dois. Mas você não vai ficar isolado aí. Você vai botar o dedinho no like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Bom, então vem comigo que você vai aprender coisas legais. Bom, é isso. Olha, é isso aí, pessoal. Salve, 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 salve. E hoje aqui eu tenho Sistemas Térmicamente Isolados, Térmicamente Não Isolados. Primeiro eu vou mostrar o isolado, tá bom? Olha só. Vem comigo. Eu tenho aqui uma caixa. Observe essa caixa. Eu vou abrir essa caixa e vou colocar um corpo qualquer. Corpo A, aula de temperatura inicial A. E um corpo B, aula de temperatura inicial B. Observe pela coloração que o B é mais quente. Fiquei? Ficou isolado. Térmicamente isolado. Não tem nada. Tudo muito isolado. Bom, o que que vai acontecer? Naturalmente, o calor, ele sempre sai do mais quente para o mais frio. Do mais quente para o mais frio. Portanto, como eu tenho a temperatura do B maior do que o A, o B vai ceder calor e o A vai receber. Ó, cedendo calor, tá cedendo, 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 cedendo calor, cedendo calor, até que, bum, entrou o equilíbrio térmico. O que que significa isso? Que todos estão à temperatura igual. Teve a mesma temperatura. Então, a quantidade de calor aqui, final, vai ser. Lembrando que os corpos que constituem trocam calor somente entre si, porque tá isolado, térmicamente isolado. Então, a energia do sistema se mantém constante. Desta maneira, o calor recebido por A é a quantidade A mais Q, porque ele recebeu. O calor cedido pelo B vai ser menos Q, porque ele cedeu. Olha o negativo ali. Se você somar isso aqui, você vai descobrir que dá zero. Muito bem. Quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B é igual a zero. Portanto, o somatório das quantidades de calor é zero. Isso vale sempre para sistema tecnicamente isolado. Beleza? Agora, vamos pro não isolado. Não isolado. Tem o meio ambiente. Então, os corpos que constituem trocam calor também com o meio ambiente. Então, vou considerar o meio ambiente aqui, ó, sendo um outro corpo. Então, vamos considerar que o meio ambiente sendo mais um corpo trocando calor um sistema térmico anti-isolado. Eu botei o ambiente lá dentro. Muito bem. O que que vai acontecer? Vai ter a quantidade de calor de A, a quantidade de calor de B igual a zero. Só que eu tenho também a quantidade de calor do meio ambiente. Ou seja, o somatório continua sendo zero, porque todos vão ceder e receber. Então, cedido para o meio ambiente, recebido do meio ambiente. Quem vai ser quem? O meio ambiente cedeu mais quê? Recebeu menos quê? Porque ele recebe, porque ele, ao mesmo tempo, também cede. Simples. Ou seja, a tática é o quê? Ah, é não isolado? Então, considera o meio ambiente como um terceiro corpo, como um quarto corpo, um quinto corpo, o que seja. A ideia é essa. Simples, né, gente? E aí? Espero que vocês tenham gostado. Eu não te falei que a aula essa é curta? Eu te falei, cara. Curtinha. É isso aí. Sistema tecnicamente isolado e tecnicamente não isolado. Simples. Agora, a próxima aula é Propagação de Calor. Aula número 10. A última desta playlist. Te aguardo. Eu tenho certeza que você vai ver toda a playlist, cara. Bons estudos, sucesso. Grande abraço. Até a próxima.